A China registrou fortes números para o PIB, graças ao robusto estímulo fiscal e monetário. Mas será que os riscos políticos associados à administração Trump prejudicarão essa força? O PIB da China cresceu 6,8% na comparação anual durante o quarto trimestre, superando as expectativas e sinalizando que o crescimento estava se estabilizando. Embora este tenha sido o ritmo de crescimento anual mais lento desde 1990, a taxa ainda permaneceu dentro da meta do governo de 6,5% a 7%. Segundo o Escritório de Estatísticas Chinês, o consumo representou 64,6% do PIB em 2016. E o setor imobiliário também contribuiu para o crescimento, com um aumento de 6,9% do investimento total. Entretanto, após a inauguração do presidente eleito Donald Trump, os temores para as relações sino-americanas em relação ao impacto sobre a economia chinesa estão se agravando. O diretor do Escritório de Estatísticas da China comentou sobre essa preocupação. Eu acredito que após tomar posse, Trump irá considerar a questão sob a perspectiva de que ambos os lados se beneficiarão e vai expandir a cooperação que os dois países têm mantido por muito tempo. O especialista em política chinesa e política externa da Universidade de Colômbia, Andrew Nathan, disse sobre as relações. Eu diria que estou desanimado. Estou me sentindo muito mal, sem saber a direção, ou se isso faz sentido, ou se Trump está apenas seguindo as emoções para onde quer que elas o conduzam. Estou muito preocupado com a relação com a China. Na véspera da inauguração de Donald Trump, os censores de Pequim ordenaram que os meios de comunicação reduzissem a cobertura do evento. Uma cópia das instruções de censura, vista pelo Financial Times, diz Os websites estão proibidos de realizar transmissão ao vivo ou relatórios de imagens da inauguração. Para a mídia online, o evento não poderia ser manchete nas páginas iniciais, com mais instruções para que as fontes verifiquem os comentários de notícias e discursos negativos e prejudiciais. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados para mais notícias financeiras durante a semana. Até mais! Até mais!